Vamos chegar agora na empresa que comercializa o material chamado 3TC Concluído a chegar na rua Calbaça São Francisco Vamos retirar hoje o material, nós viemos lá do Ceará nessa Kombi buscar esse material para a gente revestir, fazer o revestimento acústico e térmico Estamos chegando nesse momento Chegou! Música Vamos entrar? Boa tarde É aqui é? Procurando o que? Eu comprei o material e vim a pegar Sim, eu vou chamar o menino para ti, só um minuto Quem vendeu foi a Laís Só um minuto Tá bom Olha ali o material, 3TC Vão O caso nosso é em placas Deus do céu, vamos conseguir levar na Kombi? É o mesmo? Ou o que você quer ir lá para cima né? Para cima, é? Para cima é Olha lá Agora a galinha fica doida Lá 7,9,5,5,6 7,9,5,5 Vou pegar para o que você vai Pega o nome de lado, Morada Nômade o meu deus fora as malas né vai ser engraçado isso não eu tirei hoje as malas já contava com isso nós viemos lá do Ceará para pegar esse material aqui moramos lá no Ceará agora o e aí o rosto de bola não deu certinho Obrigado, gente! Do Ceará até Belo Horizonte para pegar um material chamado 3TC para fazer o revestimento térmico acústico é mais uma etapa concluída a gente queria muito ter vindo retirar e chegamos foi uma viagem bem desafiadora e estamos felizes porque agora a gente já tem o material e a gente continua na construção dos nossos sonhos você é inscrito aqui no nosso canal já se inscreve, ativa o sininho que a gente vai trazer muitas novidades e aí 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 finalmente vão conseguir instalar o tão esperado teto Westphalia será que vão conseguir? Morada Nómade vem com a gente nessa viagem e aí 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 e aí